O que é a felicidade? O que é a felicidade? Sobre o que a gente procura, que é ser feliz. Nós estamos nesse mundo, caminhando, passando por bastante coisas na nossa vida. E de repente a gente se pergunta o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o sentido da nossa vida para esse mundo? Qual é o sentido deste mundo para a nossa vida? E a gente começa a se interrogar e vai pensando a forma como nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Às vezes nós não nos damos conta da importância que é um dia na nossa vida. Em um dia nós podemos transformar tantas coisas no nosso eu, no nosso interior, mas a gente está muito mais preocupado em promover as transformações no outro, naquele que está ao nosso redor e que às vezes incomoda a nossa forma de ser, de sentir, de pensar, porque ele tem ideias diferentes das nossas, ele tem comportamentos diferentes daquele que eu espero, ele tem mudança de hábitos diferentes da que eu preciso que ele tenha. Então eu deixo de viver o meu dia em função daquilo que eu acredito que o outro tenha que mudar. E esqueço de tantas coisas que tem na minha vida e que eu preciso trabalhar. Trabalhar para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta tranquilo, para que eu realmente queira estar aqui. E nesses momentos que nós estamos vivendo, né, toda essa pandemia, toda essa revolução externa e também interna, porque cada um de nós sofre as consequências de tudo isso, muitas vezes nós enxergamos muito mais as coisas mais ruins do que as coisas boas que acontecem conosco. Nós esquecemos de ver, por exemplo, a maravilha que é poder acordar e estar aqui com vocês hoje, conversando, discutindo alguns assuntos que façam com que a gente possa refletir na nossa vida e que a gente possa encontrar algumas formas de trabalhar tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós precisamos rever na nossa vida e por isso que eu escolhi falar com vocês um pouquinho sobre essa questão dessa busca nossa pela felicidade. Eu costumo dizer que hoje, todos os dias eu sempre agradeci a vida, a oportunidade de estar aqui, né, mas hoje eu acordo e agradeço a Deus por mais um dia. Por mais um dia eu estar aqui nessa escola terrena, porque ela me traz tantas coisas, tantas informações para o meu crescimento, né, nós costumamos estar muito apegados às nossas coisas materiais, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos adquirindo, enquanto coisas materiais, os bens materiais, os nossos carros, as nossas casas, o emprego, enfim. Nós damos muito valor a isso, ao nosso bem-estar social e esquecemos do nosso bem-estar espiritual, esquecemos do nosso bem-estar enquanto pessoas, enquanto seres criados pelo nosso Pai Maior. E passamos pelos dias das nossas vidas sem nos darmos conta disso, dessa essência divina que vive dentro de nós mesmos, sem nos darmos conta do trabalho que nós estamos fazendo conosco mesmo. e vamos simplesmente vivendo, né, e atropelando as coisas na vida. Olhar para dentro de nós requer um pouco de confiança e requer um pouco também de disciplina. Para que a gente olhe, mas olhe de uma forma tranquila, olhe de uma forma serena. Nós não estamos olhando para dentro de nós para nos culparmos de nada, para encontrarmos situações onde eu possa justificar as coisas sem ter um subsídio e embasamento para o meu crescimento. Simplesmente conhecer aquilo que me trouxe coisas negativas na vida, pode não ser importante para o meu processo evolutivo, porque talvez eu não consiga sair daquele processo onde eu observe, às vezes, coisas negativas movimentando a minha vida. Então, nós temos sim que olhar para dentro de nós, mas olhar para dentro de nós com um olhar de carinho, um olhar de paciência, um olhar de correção, um olhar de tranquilidade. Esse olhar de tranquilidade, de carinho para conosco mesmo, ele me mostra uma outra visão na minha vida. Ele me mostra uma forma de sair daquele marasmo ou daquilo que eu estou vivenciando e que eu considero como negativo. Agora, quando eu olho para dentro de mim, buscando culpas, buscando situações e que eu justifique tudo aquilo que eu estou passando hoje, pode não ser um processo construtivo, porque para que a gente olhe dessa forma, um pouco mais profundo e procurando as nossas culpas, eu preciso estar muito bem equilibrado, física e espiritualmente. Eu preciso estar muito bem equilibrado no sentido de não me machucar tanto que, às vezes, não consiga sair daquela situação sozinho e promover ainda um agravo de tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, olhar para dentro de nós, quando nós ouvimos falar isso, também requer uma sabedoria muito grande. Essa sabedoria no sentido de nos orientar para que nós possamos observar algumas coisas dentro de nós, mas de forma amorosa, sabendo que estamos em treinamento aqui, nessa escola terrena. Todos nós estamos em treinamento, desde os mais jovens até os mais idosos, nós estamos sempre em treinamento. Somos eternos aprendizes, tentando absorver algumas lições dessa vida, algumas coisas que promovam ou auxiliem no meu processo construtivo, no meu processo de crescimento. Então, estar nesse mundo é uma forma de conquistar novas aberturas para o meu crescimento espiritual. E a gente precisa querer que isso aconteça na nossa vida. Não adianta a gente sonhar em ser um ser espiritual ou um ser extremamente evoluído, elevado, se nós não trabalharmos dentro do nosso eu. Se nós não trabalharmos dentro do nosso interior, as coisas não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. Então, eu preciso primeiro querer dentro de mim, querer mudar alguma coisa dentro de mim, dentro da minha vida, para que essa mudança se realize no exterior, para que essa mudança aconteça à minha volta. De nada adianta querer mudar a minha vida se eu não quero transformar nada dentro de mim. As coisas vão continuar sendo como elas estão sendo. Mas quando eu tomo consciência que tudo está nas minhas mãos e eu tenho o poder de determinar essas mudanças, então, eu passo a ter um olhar diferente e começo a trabalhar não como uma forma penosa dentro de mim, como uma forma cansativa de estar aqui, vivenciando, não. Mas como uma forma alegre, como uma forma gostosa, uma forma que me traz satisfação para a minha alma, para o meu espírito. E a nossa alma, gente, ela é reflexo de tudo aquilo que a gente vivenciou em tantas e tantas estadas nessa escola da vida, nessa escola terrena. Nós guardamos nos nossos registros muitas situações vivenciadas antes e que elas refletem na nossa vida. Então, devemos observar hoje o que nós queremos para nós mesmos. Quais são as formas de viver que eu aceito hoje na minha vida? Aquelas formas que eu acho que não tem lugar na minha vida, aquelas formas de viver que eu acho que não faz mais parte da minha vida, essa eu deixo de lado. Por quê? Porque ela não vai participar mais do processo evolutivo da minha vida, já fez parte da minha vida, mas não está mais atuando na minha vida. Hoje, o que atua na minha vida é aquilo que eu estou vivenciando agora. as coisas que eu tenho armazenadas dentro de mim, elas podem trazer subsídios para que eu consiga dar um passo adiante ou ela pode trazer subsídios para que eu consiga dar um passo atrás, dependendo da forma como que eu encaro a minha vida. Então, tudo está nas minhas mãos, tudo está na forma como eu enxergo as coisas, tudo está na forma como eu vejo a vida. Por exemplo, agora, nesse momento aqui, escolhi vir hoje aqui e estar conversando um pouquinho com vocês nesse ambiente maravilhoso, com esse lago divino, e estava tudo assim bem nublado, bem escuro, ainda está um pouco, mas o sol começa a despontar ali e ele começa a iluminar o dia. Então, diante, às vezes, de uma escuridão, diante, às vezes, de uma situação pesada, difícil, eu tenho que acreditar que atrás daquela nuvem existe um sol maravilhoso que está pronto para me aquecer e está pronto para iluminar a minha vida. Então, acreditar nisso e agradecer. Então, diante às vezes, das minhas escuridões, das minhas sombras, diante das minhas incertezas, das minhas preocupações, existe um sol maravilhoso ali dentro de mim, que é a minha centelha divina. E essa centelha divina, ela está pronta para brilhar todos os momentos da minha vida. Eu só preciso dar oportunidade para que essa centelha divina brilhe dentro de mim. E dar oportunidade, o que é dar a oportunidade para essa centelha divina brilhar dentro de mim? É acreditar nessa força divina e abrir o meu coração para a vida divina, para a vida de Deus, para a vida crística. Abrir o meu coração para vivenciar as coisas benéficas da vida. Então, abrir o meu coração e enxergar que Deus fez o mundo e tudo estava muito bom. Então, se Deus fez o mundo e achou que tudo estava tudo muito bom, eu sou um coparticipante nessa vida. Então, estou no meu lugar na determinada hora, determinado local, pronto para caminhar em direção à luz, pronto para caminhar, para que essa luz se faça em mim. Então, não olhem as coisas de uma forma negativa, não olhem as coisas como uma forma derrotista, olhem para as coisas como oportunidades de crescimento, olhem para as coisas como oportunidade de mudança, de crescimento, de certezas, de conquistas. há muito tempo atrás, quando as coisas estavam muito mais difíceis na minha vida, eu sempre acreditei que existia um sol dentro de mim e que eu poderia modificar essa minha vida. Eu não me acomodei dentro daquilo que eu vivia, mas quis que o sol brilhasse dentro de mim e trabalhei em cima disso para que isso realmente acontecesse. trabalhar em cima disso é trabalhar o nosso mental, trabalhar a nossa gratidão, a nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão por estar aqui e gratidão por tudo aquilo que eu tenho hoje. Mas se eu não tenho nada, eu também agradeço porque eu tenho oportunidade de conquistar. Então, agradecer aquilo que eu tenho hoje me faz enxergar que pouca coisa eu preciso para o amanhã, porém, as coisas que eu preciso para amanhã, elas vão chegar na minha vida na medida certa, sem desesperos, sem transtornos, da forma como Deus planeja para a minha vida. Eu só preciso aceitar esse planejamento e trabalhar em cima dele, trabalhar em cima dele para que eu vá aperfeiçoando a minha vida no seu dia a dia e dessa forma eu consigo estar um pouco mais em contato com essa luz interna, essa luz que faz com que eu enxergue a vida de uma forma diferente. No meio dessa pandemia toda, eu enxergo a oportunidade que eu tenho de estar convivendo com as pessoas que eu amo de uma forma mais intensa, mais próxima e descobrir que cada um tem uma contribuição tão grande na vida do outro que é importantíssimo o nosso núcleo familiar, é importantíssimo o nosso núcleo de trabalho porque todas as pessoas trazem dentro de si lições maravilhosas que passaram durante a vida ou as vidas anteriores que podem me auxiliar também no meu processo de reconstrução do meu próprio eu. Então, aprender com o outro não é ser inferior ou estar abaixo do outro mas é estar em consonância com a mente do universo é estar em consonância com o equilíbrio acreditando que cada um faz parte desse grande universo e que um vai contribuir com a vida do outro nós estaremos sendo parceiros nessa vida e a parceria é uma coisa maravilhosa que traz força sutileza na nossa vida faz com que enxergue os nossos aparentes problemas de uma forma diferente de um ângulo diferente porque às vezes aquele que está passando por um problema na sua vida pode me fornecer subsídios ele pode me fornecer maneiras de pensar maneiras de agir maneiras de encarar aquele problema de uma forma diferente que às vezes a minha mente naquele instante não enxergava então vamos enxergar o outro como um colaborador na nossa vida vamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor como colaboradores co-participantes da nossa vida agentes de melhora na nossa vida não agentes de piora costumamos muito enxergar o outro como agente de piora na nossa vida difícil né porque nós enxergamos às vezes no outro que ele está sendo um empecilho na minha vida um empecilho para que eu cresça e na verdade ele está ali para mostrar quantas coisas você tem que mudar na sua vida para que você realmente cresça é porque o nosso sentido de crescimento enquanto terrenos ele é muito pequeno então eu enxergo esse crescimento como algo que eu adquiro eu enxergo esse crescimento como algo físico material que eu conquisto por exemplo uma casa nova um carro e se eu não conquisto aquilo eu deixei de ter alguma coisa eu deixei de crescer e na verdade o que nós estamos falando aqui é muito diferente disso é aquele crescimento que me faz sentir bem comigo mesmo faz sentir que eu realmente estou aqui para desempenhar um papel maravilhoso e que só eu posso desempenhar não existe um outro ator nessa vida que possa tomar o meu lugar e desempenhar o papel que eu tenho que realizar nessa vida sou eu mesmo o autor da minha própria história então se eu sou o autor da minha própria história eu tenho que escrever essa história da melhor maneira possível a maneira com que eu goste de viver aqui e a melhor maneira possível de escrever essa história é se amando se reconhecendo como um filho de Deus se reconhecendo como um ser especial um ser que está caminhando em direção a conquistas espirituais a conquistas para as nossas almas conquistas que nos façam sentir o amor dentro de nós mesmos que faça com que eu olhe para a vida e consiga sentir gratidão por tudo aquilo que eu estou vivenciando o amor que faça com que eu olhe dentro do meu lar para as pessoas que estão comigo os meus filhos meus esposos o marido ou as pessoas que convivem comigo como colaboradores no meu processo de crescimento e eu como colaborador no processo de crescimento dele então quando eu olho a vida dessa forma de uma forma mais branda de uma forma mais tranquila eu passo a sentir a felicidade dentro de mim eu passo a sentir a felicidade de estar aqui e agora não quero estar em nenhum outro lugar por quê? porque o melhor lugar é aqui e agora já dizia uma música maravilhosa o melhor lugar de estar é aqui e agora porque o aqui e agora eu posso ser completo o estar longe daqui como às vezes você possa imaginar é desconhecido ainda para mim mas o estar aqui agora eu conheço completamente e eu posso transformar isso para enxergar de uma forma muito melhor estar aqui agora completo é vivenciar tudo aquilo que está acontecendo no meu redor tudo aquilo que está acontecendo na minha própria vida não tem nada mais bonito e mais gratificante do que você vivenciar a sua vida completamente como ela deve ser vivida aproveitar a cada instante tudo aquilo que nós temos ao nosso redor para que a gente possa crescer para que a gente possa nos sentir amados para que a gente possa nos sentir como colaboradores dessa vida então vivenciar o nosso eu aqui e agora faz com que a gente se sinta pleno e essa plenitude ela traz uma gratidão enorme dentro do nosso coração e através dessa gratidão nós nos completamos em nós mesmos todo o resto passa a ser um complemento um complemento para que eu seja mais feliz não um complemento para que me traga mais angústias tristezas ou preocupações excessivas na minha vida mas traz para mim formas de enxergar a vida de como eu também participar como um colaborador na vida do outro hoje quando as pessoas chegam para você diante desse cenário que nós estamos vivendo e às vezes reclamam ou falam alguma coisa estão tristes por algum problema ou por perdas muitas vezes nós nos condoemos por aquela dor mas em vez de estimular aquela pessoa nós aumentamos ainda um pouco mais porque a gente fala mas eu também estou assim eu também me sinto mal eu também não estou feliz e aí eu quero falar das minhas dores e enquanto que eu tenho que falar na verdade ou apoiar ou ouvir o outro que está falando naquele momento então ter percepção do momento onde nós estamos sendo um auxiliar para que aquela pessoa saia daquela escuridão que ela está vivendo para que aquela pessoa enxergue um pouquinho a luz então contenha a sua vontade de falar e agradeça a Deus de certa forma aquela pessoa também está mostrando como está dentro do seu interior e se você consegue mudar transformar isso pode ser que você não tenha que passar pelos mesmos problemas que aquela pessoa está passando porque você já está visualizando e podendo transformar o seu eu transformar o seu interior eu costumo dizer que na minha vida eu agradeço muito porque atendo pessoas com problemas muito graves né e Deus me dá oportunidade de entender a vida dessas pessoas e que eu não preciso passar por isso para enxergar que eu posso ser feliz nós não precisamos passar por penúrias enormes na nossa vida para enxergar que nós temos a oportunidade de abrir a janela do nosso sol e deixar com que ele brilhe dentro de nós mesmos e que nós possamos sentir a felicidade eterna dentro de nós mesmos sermos felizes com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós não temos porque somos uns complementos do outro então quando nós nos sentimos gratos por tudo aquilo que nós estamos vivenciando nós sentimos o amor divino atuando na nossa vida e esse amor divino ele traz uma força enorme dentro de nós mesmos para que nós possamos e queiramos dar um próximo passo para que a gente não fique estacionado onde a gente está mas para que a gente queira conhecer o próximo passo e assim nós vamos caminhando nessa vida no nosso processo evolutivo nós vamos sentindo cada vez mais vontade de alcançar a luz vontade de nos sentirmos envolvidos em luz vontade de nos sentirmos colaboradores nesse mundo e quando nós nos sentimos felizes quando nós sentimos uma vontade de estar colaborando com a vida nós partimos para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor nós partimos para entender o outro e gente procure entender o outro principalmente aqueles que estão dentro do seu lar é um pouco mais fácil a gente entender o outro quando ele está fora do nosso convívio é um pouco mais fácil a gente entender o outro e apoiar o outro quando nós não convivemos com ele ali 24 horas porque aquele outro ele também vai ter algumas coisas dentro dele que eu não concordo algumas coisas que eu acho que ele deveria mudar mas como eu não estou vivendo as 24 horas com ele eu sou mais paciente sou mais resiliente com o outro por quê? porque eu não estou convivendo a todo instante com ele então eu não estou me frustrando a todo instante com atitudes que às vezes eu não concorde ou que eu acho que não está certo mas aquele que está lá dentro do nosso lar convivendo conosco ele está ali 24 horas praticamente conosco e aí nós observamos muito mais esse outro e a gente costuma muito mais observar aquilo que nós não gostamos do que aquilo que nós gostamos então partir para esse trabalho é olhar primeiramente aquilo que está ao seu redor mais próximo amar o próximo como a si mesmo então Jesus quando passou por esse mundo nos deu essa receita maravilhosa e que nós ainda não conseguimos colocar em prática na nossa vida mas a oportunidade existe a todo instante e como nós conseguimos fazer isso vamos começando com coisas pequenas pequenas coisas ali ao nosso redor como às vezes falar uma palavra positiva para o outro mesmo que ele não entenda ou fazer um carinho no outro mas o que é um carinho? recolher uma roupa dele fazer um lanche ofertar alguma coisa ou simplesmente dar um sorriso um bom dia já falei para vocês a forma de acordar o outro mas acordar o outro com um bom dia bom dia hoje mais um dia maravilhoso vamos acordar vamos trabalhar vamos agradecer o dia o que é acordar o outro com levanta está na hora vai perder a hora para isso a gente já tem o relógio que desperta lá que faz aquele barulho que você acorda do nada mas nós queremos carinho na nossa vida mas para que a gente queira e para que a gente tenha esse carinho na nossa vida nós precisamos proporcionar esse carinho para o outro e trabalhar esse núcleo familiar é essencial na nossa vida é essencial na nossa existência aquele núcleo familiar ele faz parte de todo um processo evolutivo é um processo evolutivo em conjunto então é a mesma coisa que nós estamos vivendo nesse nosso planeta terra nós somos um núcleo familiar o planeta terra enquanto seus habitantes é um núcleo familiar mas nós não enxergamos dessa forma porque às vezes um está mais longe do outro e aí a gente não consegue enxergar esse sentido de núcleo familiar e esse núcleo familiar da terra ele estava tão desagregado que às vezes esse processo dessa pandemia que nós estamos vivendo possa ter sido para que a gente enxergasse melhor um ao outro desse valor a vida do outro desse valor a vida daquela pessoa que está ao nosso redor ou que está do outro lado do mundo e que nós nem conhecemos mas que está passando as mesmas dores que eu estão passando as mesmas situações que nós estamos vivendo e o nosso núcleo familiar enquanto menor também representa tudo isso será que nós precisamos de um processo de desagregação tão grande dentro do nosso núcleo familiar será que nós precisamos de uma pandemia dentro do nosso núcleo familiar para que a gente se importe mais com o outro para que a gente olhe pela vida do outro para que a gente entenda que o outro às vezes não está feliz ali dentro da nossa própria casa dentro da nossa própria família porque não encontra forma de se expressar porque não encontra carinho porque não encontra amor dentro da sua própria família olhar para esse núcleo familiar faz com que a gente possa construir o nosso processo evolutivo em conjunto somos todos irmãos e aqueles que estão sobre a mesma casa sobre o mesmo teto fazem parte de um processo evolutivo conjunto então não adianta eu querer evoluir sozinho não adianta eu enxergar que eu preciso ser feliz se o outro que está ao meu redor está passando situações difíceis de incompreensão de incertezas na vida dele olha uma coisa que a gente costuma ouvir muito às vezes quando os filhos estão no processo de ir para ou faculdade ou trabalhar enfim se encontrar enquanto se firmar como ser e começar a ter uma vida produtiva e às vezes faz uma coisa ou outra desiste começa uma faculdade e larga vai para outra ou emprego e larga e os pais às vezes naquele processo não enxergam e falam ele não sabe o que quer não sabe nada da vida não está nem aí para nada mas você parou para perguntar o que ele espera da vida você parou para perguntar o que você está contribuindo para que ele se encontre nessa vida às vezes nós achamos que a nossa obrigação é só botar comida lá no prato na mesa enquanto pai enquanto mãe mas a nossa obrigação ela vai muito além disso ela vai no sentido de amorosidade um prato de comida a gente consegue até na rua pedindo mas um prato de amor esse um amor especial um amor de pai de mãe de irmãos esse a gente consegue só em casa então aqueles filhos estão famintos do seu amor estão famintos da sua compreensão estão famintos do seu carinho da sua certeza de amar então olhe para dentro disso e oferte esse amor oferte esse carinho oferte essa gratidão pela vida deles eles também vieram para cá para participar do meu processo evolutivo então enquanto seres nessa escola terrena fazem parte do meu processo evolutivo então enxergue aquelas pessoas que estão ao seu redor como seres fundamentais em parceria e que um depende da evolução do outro um está na caminhada na vida do outro como processo de evolutivo como processo de aperfeiçoamento do outro para que ele se encontre então precisamos fazer parte dessa vida não conviver simplesmente com o outro mas fazer parte da vida do outro para que ele se sinta amparado para que ele se sinta fortalecido para que ele queira mudar alguma coisa na vida dele é só dessa forma que a gente vai estar contribuindo com os laços familiares dentro do nosso núcleo familiar dessa forma nós vamos estar contribuindo para que aquele núcleo familiar ele se fortaleça cada vez mais para que aquelas pessoas que estão ali convivendo elas se fortaleçam uns nos outros cada vez mais e se sintam realmente amparados sintam vontade de voltar para casa vontade de estar com o outro com o pai com a mãe com o irmão não vontade de sair de estar muito longe de não conviver de viver fechado num quarto simplesmente às vezes em muitas famílias as pessoas moram junto mas não convivem junto porque cada um está no seu ambiente isoladamente no seu quarto isolado e não quero participação nenhuma com o outro por que que eu não quero porque eu não encontro abrigo no coração do outro eu só encontro críticas eu só encontro desafeto só encontro desamor só encontro reprovação então aprovar o outro aprovar as medidas que acontecem na vida do outro olhar o outro com carinho com certeza com perseverança não querendo conduzir a vida do outro porque é diferente às vezes a gente acha que nós estamos dedicando amor porque eu estou lá me preocupando com o outro eu quero que ele vá para a escola eu quero que ele vá para o trabalho tudo certinho eu arrumo uma comida para ele ir para o trabalho para a escola mas será que eu estou me preocupando com a vida do outro ou eu estou me preocupando em que o outro me dê a resposta que eu quero olha como é é difícil e é sutil essas diferenças perceba isso às vezes eu estou lá fazendo tudo pelo outro e eu acho que estou fazendo tudo pelo outro mas é porque eu espero a resposta do outro eu espero que o outro acorde e vá para o trabalho eu espero que o outro acorde e vá para a escola eu espero que o outro estude eu espero que o outro eu espero que o outro e o que o outro espera de mim o que o outro espera de mim o que eu espero de mim mesmo então cuidado na verdade nós procuramos situações às vezes para nos sabotar para que a gente enxergue que nós somos perfeitos eu estou fazendo a minha parte eu estou me dedicando ao máximo ao outro eu estou me dedicando ao máximo ao meu filho ao meu marido à minha esposa àquele que está ali ao meu redor será que realmente eu estou me dedicando ou estou procurando formas de que eu seja agraciado com tudo aquilo que eu tenho de necessidade eu estou procurando formas de ser reconhecido ser reconhecido como uma pessoa que provê tudo aquele que está sempre pronto que está ali será que eu não estou procurando um reconhecimento sobre tudo isso que eu estou realizando vamos nos perguntar isso e olhar um pouquinho mais abrir mão de tudo aquilo que a gente espera para nós mesmos para ofertar para o outro quando nós abrimos mão daquilo que nós esperamos para nós e ofertamos para o outro as coisas ao nosso redor responde para a gente de uma forma diferente ressoa em amor ressoa em paz em tranquilidade em felicidade então vivenciar essa paz esse amor essa felicidade dentro do nosso núcleo familiar é importantíssimo para o nosso processo evolutivo é importantíssimo para a minha própria felicidade para o meu próprio amor próprio é importantíssimo para que eu me sinta como um ser plenificado nessa vida para que eu me sinta como um ser pleno de amor de luz dentro do meu próprio ambiente quando eu me sinto pleno de amor e de luz tudo se transforma ao meu redor e aquilo que eu estou vivenciando passa a ser uma experiência única única e maravilhosa e eu consigo enxergar que estar ali é a forma de ofertar o meu amor para o outro e dessa forma eu também recebo esse amor dentro do meu coração consigo trabalhar esse amor dentro da minha própria alma e cada vez mais eu vou me sentindo feliz eu vou me sentindo em conjunto com o outro e não mais disperso do outro o meu núcleo familiar ele se fortalece e se fortalecendo tudo flui em abundância tudo aquilo que eu necessito tudo aquilo que os outros que estão ao meu redor necessitam acontece e vem de encontro a nossa vida eu não preciso sair mais buscando porque tudo já está dentro e vai só manifestar tudo já está dentro de nós mesmos tudo aquilo que nós temos necessidade já está dentro de nós mesmos nós só precisamos abrir a porta do nosso eu interno para que essas coisas possam sair de dentro de mim mesmo e vir para fora dessa forma nos sentirmos capazes felizes sentirmos como seres planificados seres que estão aqui realmente para vivenciar para vivenciar o amor divino para vivenciar o amor de Deus e dessa forma gente eu convido vocês para que a gente seja luz nesse mundo primeiro no nosso núcleo familiar trabalhe essa luz dentro do seu eu para que você seja essa luz dentro do seu núcleo familiar depois nós vamos estendendo isso para a nossa rua para os nossos vizinhos para a nossa cidade para o nosso país para o nosso mundo nós vamos esse amor ele vai se tornando tão grande dentro de nós mesmos que não cabe mais dentro de nós mesmos e esse amor transborda e ele transborda de uma forma tão bonita que só o pensamento pode levar esse amor às outras pessoas que estão lá do outro lado do mundo às vezes passando problemas tão grandes enormes mas que aquela vibração de paz e amor que eu sinto hoje pode atingir aquele coração e levar um pouco de alento àquelas pessoas que tem necessidade que estão longe e que tem às vezes um desconhecimento mas tem uma necessidade tão grande de sentir um amor acariciando o coração delas para que elas tenham força de continuar caminhando dessa forma nós vamos ser co-participantes também do amor divino na vida dessas pessoas hoje foi muito bom estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre esse amor divino sobre essa felicidade eu comecei aqui numa situação onde o tempo estava totalmente nublado bem nublado e agora olha um sol maravilhoso até difícil ficar com os olhos abertos mas um sol maravilhoso aquecendo as nossas vidas nesse dia então eu convido vocês para que a gente possa agora fazer uma oração um agradecimento a Deus por tudo aquilo que a gente vive então Deus eu agradeço a vós por mais esse dia agradeço a vós senhor por esse sol maravilhoso estar brilhando nos nossos rostos mestre Jesus obrigado pela oportunidade de estar aqui vós como governador desse mundo peço que leve esse amor divino a todas as pessoas mestre Jesus principalmente aquelas pessoas que tem uma necessidade maior que são estão com seus corações acalentados ainda de situações ruins negativas que esses corações possam ser transformados mestre Jesus em paz em luz em amor em felicidade mestre Jesus que o vosso amor bendito mestre querido possa chegar até a cada coração que está nos ouvindo mestre Jesus nesse instante e promover uma luminosidade tamanha dentro desse coração para que eles se sintam abrigados no teu amor divino e abrigados nesse amor divino mestre Jesus eles possam também ser colaboradores transformadores e transportadores desse amor divino para o coração de todos aqueles que estão ao seu redor que nesse dia mestre Jesus cada uma das pessoas possa agir como colaborador do amor divino dentro do seu núcleo familiar para que cada uma das pessoas que convivem nesse núcleo familiar possam ser tocadas pelo seu amor e dessa forma se sintam plenificadas se sintam fazendo parte de um grande universo um universo que começa pequeno dentro do núcleo familiar mas que se estende a todo o nosso real universo mestre Jesus e com essa vossa poderosa intercessão que nós possamos vibrar cada vez mais amor nas nossas vidas e assim mestre Jesus esse amor possa chegar a cada uma das pessoas em todos os cantos do mundo acalentando esses corações para que elas se sintam fortalecidas mestre Jesus e queiram dar o seguinte passo um passo para se sentir mais próximas a ti mestre Jesus nesse sentido eu agradeço o vosso amor e a oportunidade de estar mais um dia nessa vida agraciado pelo seu amor divino graças Senhor Jesus eu vos dou por mais esse dia nas nossas vidas obrigado Senhor muito obrigado que uma grande luz possa envolver o seu coração nesse dia e leve muita paz ao seu coração paz em Jesus vamos vamos e